Agora é hora de acelerar, torcer o cabo no Moto X Speed & Style. Vamos ver como é que foi essa final lá em Barcelona. Pode rodar. Com essa belíssima imagem de Barcelona, nós vamos transmitir agora a grande final do Moto X Speed & Style. Esse daí é o André Vilha, André Vilha, podemos dizer assim, é o Nate Adams. O que você pode falar das motos? Essa prova que ela também acontece no Snowmobile, na prova de neve também, na Snowmobile Speed & Style. Muito legal. Como é que funciona essa prova, Formiga? Ela tem duas pontuações. A pontuação pelas manobras que vão sendo executadas e pela corrida em si. Então preparem o seu coração porque é muito lindo de ver o desafio da velocidade, pista de terra, tem todo aquele controle de tração, afinal de contas a terra é orgânica. Vai andando, vai fazendo cabo, a pista vai mudando e ainda com saltos incríveis para serem transpostos com as mais difíceis manobras do Moto X Freestyle. Vamos acompanhar. Vamos lá. Velocidade e estilo na tela da RedeTV. Olha só. Já deu uma empurradinha na roda traseira ali para tirar o cara. Essa prova é muito legal porque combina o piloto que tem as manobras com o piloto que sabe torcer o cabo, acelerar até o final. Olha lá, são cinco voltas. Essa é a primeira volta do Moto X Speed and Style. Pela primeira vez a gente está mostrando essa prova na tela da RedeTV. Muito legal. É emoção pura. A gente acompanha. Isso aí era uma coisa absurda a questão de dez anos atrás de virar moto de ponta cabeça. Agora eles fazem em sequência e dentro de uma corrida. Quer dizer, é a evolução do esporte dentro dos X Games. É um grande laboratório, um grande tubo de ensaio esse evento que proporciona a evolução do ser humano e a evolução de suas modalidades esportivas. Agora uma pergunta para os meus especialistas. A gente está vendo ali o Big Air do lado. Vocês sabem me dizer se nessa prova, eu sei que vocês são skatistas, não são especialistas no Moto, mas sabem tudo de X Games. Mas obrigatoriamente, o cara que chega na ponta, ele é o campeão ou não? Não. Tem que ter estilo também? Não, ele tem que fazer as manobras mais bem executadas. Não é só ficar de ponta cabeça. Nossa. Tem que fazer no eixo. Está sendo analisada a manobra por manobra e também a velocidade. Então, às vezes, pode ficar em segundo e ganhar a prova. É isso aí, porque as manobras valem bastante, viu? Não é só... Claro, chegar na frente já vai ganhar um ponto pela velocidade. Mas se ele não executar manobras super difíceis, como as que nós vimos aí rapidamente, né? A prova é bem rápida. Não consegue vencer, mesmo chegando em primeiro em termos de velocidade. Tá aí o André Vilha. O André Vilha que chegou em primeiro lugar. Esse é um cara que é um grande nome também do FMX, né? Ele compete muito no freestyle também, né? Grande nome. Os X-Fighters, né? Com certeza. Olha lá. Como é que conta agora? Olha lá. O Nate está com mais nota, olha lá. Se deu bem. Chegou em segundo e ganhou. Por quê? Porque a execução das manobras do Nate Adams, que é um craque, né? Os dois, né? André Vilha e o Nate Adams, são os melhores pilotos do mundo do Moto X freestyle. Mas está lá. Ele fez as manobras... Foi mais... Uma execução melhor. A execução dele foi a melhor. Chegou em segundo lugar. Manobras mais difíceis. E mesmo assim, muito legal. Bem dinâmica essa prova também, né? Uma prova rápida, forte, né? Bem dinâmica. Não, e o barulho das motos, para quem está aí assistindo aí do lado, é de arrepiar realmente. E ali ao fundo o Bob assistindo, treinando o Big Air e assistindo, cara. Torcendo, vendo os caras virarem a moto de ponta cabeça. É demais, né? Porque a moto, diferente da bike, é um super equipamento. É bem mais pesado. O visual, né? Vão mais longe. Quanto pesa uma moto como essa, sabe? Com 200 quilos, mais ou menos, isso? Nada, cara. Acho que está em torno de uns 80 quilos. 80 quilos, não? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, cento e poucos quilos. Mas mesmo assim, a relação peso-potência dela, né? Realmente é muito grande. É um foguete, né? É um foguete. Então vamos ver agora, você está acompanhando na tela da RedeTV, essa é a grande final do Moto X. Speed & Style é agora o Mike Mason e o Matt Rebound, que é um outro super nome, né? O francês Matt Rebound também, que é um grande nome do FMX Freestyle, né? E agora vale ouro, hein? Agora é o X de ouro, tá em jogo. Os caras vão jogar tudo. É, lembrando só que aquela prova anterior que a gente viu era a disputa de terceiro e quarto lugar. E essa sim é a prova que vale medalha de ouro do Moto X Speed & Style pela primeira vez na tela da RedeTV. Olha só a estratégia de competição, de subindo mais na parede inclinada, para tentar dar o X e ultrapassar o Mike Mason. Olha lá, olha lá, olha o Mike Mason, já querendo dar um troco, está bem competitiva essa bateria. Nossa Senhora! Olha, ele não deu um backflip, isso aí pode prejudicar. Mesmo estando na frente, ele pode vencer a velocidade, mas não ganhar no estilo. O backflip, ele virou praticamente uma obrigação, né? Dos pilotos, né? Todos os estipidários. Olha só, backflip, no hander, soltando as duas mãos do guidom. É só para lembrando você que está em casa, o backflip que a gente tanto faz é simplesmente, simplesmente... É o mortal, né? É o mortal para trás, a cambalhota para trás, né? Podemos traduzir assim, é exatamente isso daí, né? Mas essa daí, com uma variaçãozinha um pouquinho whipada, um pouquinho de lado. Com cancã, né? Tirando perna. É que era um, acho que, pornostark, né? Manobra meio passando por aqui os pés. Olha agora, tirando completamente o corpo da moto. É, o cara parece Superman. Muito legal a pressão, né? São minutos de altíssima intensidade para o piloto e para quem está assistindo. Exatamente, olha lá quem passou em primeiro lugar foi o Mike Mason, é isso? O Mike Mason passou em primeiro lugar, uma diferença aí de mais três segundos, né? Quase três segundos e meio aí, passando em primeiro lugar. Agora vamos ver como é que fica o resultado final para ver se o Matt Rebound consegue ganhar no estilo, né? Porque na velocidade o Mike Mason foi melhor. Olha lá, vamos lá. Foi melhor em tudo, rapaz. Foi melhor em tudo. Fez a mala aí, o Mike Mason fez a mala do Matt Rebound e ficou com a medalha de ouro. É isso aí, medalha de ouro para o Matt Rebound. Em segundo lugar, Matt Rebound. Medalha de prata para ele. E em terceiro lugar, quem foi que ficou vendo? Vamos ver. É, ele dominou do começo ao fim, né? Dominou praticamente a prova inteira. Ele foi completo, soube ser mais rápido e também fazer as manobras mais difíceis. Demais, né? Porque eles estão fazendo as manobras invertidas, um coladinho no outro, cara. Tem que ter muito controle. Não, e achei uma prova, assim, extremamente agressiva, né? Que o piloto não tem moleza, né? São, é pauleira, são cinco voltas e olha isso, cara. Essa imagem, essa imagem de câmera lenta dos X Games é brincadeira. E outra coisa, reparem como eles tiram a moto de eixo, ó. Esse aí é um backflip no-hander, tirando as mãos, mas bem dentro do eixo. A moto gira certinho, como se fosse o macaco da capoeira. Agora, tem as manobras fora de eixo que valem muito mais. E aí, ó, vai pro voo, segura no seat grab, né? No banco e volta vestindo a moto. É um dos esportes mais lindos, arrojados e perigosos, né? O cara tem que ter muita noção do que tá fazendo pra riscar um salto desse. Sem dúvida, essa foi a grande final do Moto X Speed and Style na tela da RedeTV. Tá aí super legal a final das motos, né? Do Speed and Style.